Ministério Plano Investimento Estratégico, Halo Reestabelecimento, Plano Municipal, Ordenamento Territorial e Ressalão Administração Município, Viqueque. Secretário Municipal, Viqueque, Teotônio Sarmento e Abertura, Hateten, processo de ordenamento territorial atual efetivo, precisa coordenação do líder posto no suco, no nebel ofrecerai, onde Halo cria espaço para cidade e município, Viqueque. Secretário Municipal, Viqueque. O ordenamento territorial, Viqueque, Teotônio Sarmento e Abertura, Hateten, processo de ordenamento territorial, Roger Tertuliano, reforça, objetivo, russi sorumuto, ne, atua estabelece comissão nebe parado ou na Tinanrua Liubá. Estabelecimento comissão, ne, atua o levantamento dados, ba espaço, desenvolve cidade, Viqueque, rodihamos o resultado final, no continuaba governo, roditau e aplano programa, no orçamento rodibele implementa e município. Reestabelecimento comissão nebe, que estabelece uma, e a Tinanrua Liubá, uma comissão consultativa nebe, composto do diretor-geral, diretor-geral Barro, diretor-geral do mundo, inclui o presidente, e atua o regalo de município, município Viqueque. Este é um espaço, espaço, área, município Viqueque. Para estabelecer área agricultura, área de proteção, município, área habitação, mas não é o contexto do município WKK. Tempo Hanesang, Koordinador Plano Ordenamento Teritorial Município WKK, Marcus Ranjel Hateteng, durante a criação da grupo de trabalho que se apoiam com os autoridades de Sucu Tolunulu Resineng e se apoiam com a operação de serviços do município WKK. É o que é o plano municipal teritorial. O plano municipal teritorial, Itaahu-Raw, identificação, recolha dados, o se apoiam com os autoridades de Sucu Tolunulu Resineng, entidades do município WKK. Recolha dados, o se apoiam com os autoridades de Sucu Tolunulu Resineng, entidades do município WKK, consultoria da BSAI Benceró, que se apoiam com os autoridades de Sucu Tolunulu Resineng, no autoridades de Sucu Tolunulu Resineng, Basilio Carvalho, RTTL.